Cada duelo é para vencer. Falei-vos, cada duelo é entre mim e ele, entre a minha mãe e ele, entre a minha família e ele. Cada duelo é para vencer, cara. É aqui que nós ganhamos já o jogo. Todos somos um e vamos assim até o fim, até os 90 e seja mais 30 se tiver. Olha aqui, Luan. Olha aqui. Olha aqui. Eita, dor! Menino, menino. Olha aqui, tu tá chegando. Olha aqui, tu tá chegando. Aqui, tu tá chegando. Olha lá, tá lotado. Deixa só nós. Deixa que eu lhe dou mais uma vez. Boa, boa! Mas vocês vão ver coisas que Deus vai fazer por nós e é Deus. E é Deus, porque nós trabalhamos muito e nós merecemos isso. Se depois forem mostrar os bastidores de antes do jogo, eu falei que ia ter coisas que a gente, com a força do nosso braço, a gente ia conseguir fazer da nossa perna, no caso, né? A gente ia conseguir fazer esse jogo. Mas a gente ia ver coisas que Deus ia fazer por nós. Que na sétima volta era pra ele gritar. Na sétima volta! Prata! Vida! 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 Que tá de parabéns. Agora é curtinho e desfrutar desse momento. Vida! 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 Vamos fazer depois. Vamos meter dois? Dois? Vem aqui! Pergunta pra uma. Não sei se não, não tem problema, mas por favor. Agora como eu vou fazer aqui hoje? Vamos fazer, duas? Vou colocar dois. Vou colocar dois, pede! Obrigado. Vem! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Os caras falaram de Copinha! Estão perguntando de Copinha aí, Menor! Quem Copinha ganha a Libertador, rapaz! Mas não é uma não, é duas pra ter certeza. Quer dizer! Todo o orgulho deste trajeto começou com o nascimento aqui na nossa cabeça, ok? Depois, fruto do vosso trabalho, pam, 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 pam. Vocês já sabem, neste tipo de jogos, neste tipo de jogos, neste tipo de jogos, o maior adversário está dentro de cada um de nós. O maior adversário está dentro de cada um de nós. Cada um de nós tenha a capacidade de pôr. Eu não vos vou pedir que vocês façam nada do que nunca fizeram, só que sejam a vossa melhor versão. Como equipa, só isso. Entrar dentro de campo com o nosso plano de jogo e tentar, 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 puxar-nos pelos outros, ser premente positiva até conseguir. Tem um cara que estava aqui atrás de mim aqui, o Andrei. Eu estou aqui no Palmeiras e vou fazer cinco anos, e ele é um cara que a gente não conversa muito não. Mas sempre que tem a oportunidade de falar para mim, senhor Deus, não desacredita de você. Treina à direita, mano. Treina à direita. Treina a sua perna à direita. Persevera, luta, corre atrás dos seus sonhos, velho. Esse cara aqui, ó... Ah, mas... Não, o que é isso? Esse cara é um grande profissional, todos estavam aqui atrás. Mas o Andrei é um cara que nunca desistiu de mim. Todos somos um. Todos somos um. Quantos não queriam estar no teu lugar, cada gente? Quantos não queriam? Foda-se. É isso mesmo que eu vou fazer. Vou aproveitar, juntamente com vocês, caralho. Do início até ao fim. Vamos proteger aquilo que é nosso, caralho. Está entendido? Chegámos aqui por vosso mérito. Disse-vos várias vezes. Se me deram a escolher o caminho mais fácil, eu disse-vos isso. Vão sempre no caminho mais difícil, porque estávamos preparados. Vão sempre no caminho mais difícil de cair. É esse caminho que nos vai preparar. E Jericó tirou as muralhas altíssimas! É impossível! Como está Jericó, sabe que Deus falou que José? Chega lá e dá seis voltas! Dá sétima volta! Brata! Eu acredito em Deus. Deus acredita em mim. Eu acredito muito em vocês. Ok? Vão com Deus. Eu acredito com você. E o mesmo歩irão está realizado! Já faz tempo, isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, tem os olhos do maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá mulher, vem cá, dança Corpo e vacarradinho, vem cá Que você vai gostar Ai, ai, assim você matou Ai, ai Ai, ai Fazer esse set de dedos pra ele fazer uma droga Diz algum abraço pra me machucar Mostra que ainda tem alguém aí Se existe amor pra gente conceder Vou lutar, coragem pra se desmitir Vem levantando com o ar Então não vou se lembrar em tempo demais Deixei uma porção de coisas banais Ele só olhou pra mim Vem lá, vem lá 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 Menino, menino Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Não vou deixar de ver Legenda Adriana Zanotto O que é isso? 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 O coração hoje é para levar o sangue aos nossos músculos. Só isso. Que Deus vos abençoe a cada um de vós. Desçam os vossos melhores. Usem a vossa cabeça. Estejam unidos a todos os momentos. E tenham fé. Tenham fé em cada um de vocês e na nossa equipa. Todos juntos. Bom, menino! Inicione! Envenenço. 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 Eu quero que a oportunidade vai enganar. Vai em casa e o Zora. Ficaria com os dois. Ficaria com a vossa cabeça. Ficaria com a vossa cabeça. Bem ligada, concentrada. Ganhamos toda a bola. Toda a divisão e tudo a sucesso. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Seu jovem que resiste! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Bora, bora, bora! É André! Tudo nosso, tudo nosso! Exactly! Olha aqui, aqui queira! Aqui queira! Meteira! Fica de vir! Fima de vir! Fais isso. Fica de vir! Fica de vir! Fica de vir! O que é isso? 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 Aqui pai, olha! É você! Eu nem lembrava. Faz muito tempo. Uma coisa que eu senti de fazer no momento ali. Eu estou muito feliz, cara. Faço um filme na cabeça. Eu estou muito feliz, verdade. Tendo um representante dentro de campo. Eu gritando e ele fazendo. Muita emoção, cara. Mas isso é o grupo. É o grupo todo. Ele sozinho não consegue fazer nada. O grupo todo é bom. Vamos! O que é pra você ser campeão em casa? Campeão! É um jogo histórico. Ficava na história do Palmeiras. Quando eu cheguei no meu primeiro dia, o Palmeiras ouvi os muros pintados. E eu falei para mim que queria ficar aí. Agora vai ficar, assim que é muito contente, muito feliz. E avante palestra! Mas oi! Adelio campeão! Vai aqui uma mistura de muitas emoções dentro de mim. Acima de tudo, a consciência do dever cumprido, missão cumprida. Este era o nosso propósito. Ganhar a final. Obrigado a todos que me criticaram. Obrigado a todos aqueles que me apoiaram. E um líder é isto. Um líder é aquele que sabe aquilo que tem de fazer. Que aguenta as críticas. Que segue o plano. E independentemente do nosso adversário ser gigante. ter muita qualidade individual e coletiva. Ter um dos maiores técnicos brasileiros. Ainda agradeceu mais a nossa vitória. Estou muito feliz. Muito feliz por poder oferecer e partilhar este troféu aos nossos torcedores. Calma, Bel! Calma, Bel! Calma, Bel! Tia! Tricampeão, né? Tricampeão. O pitch é bicampeão. Eu passei alguns clubes aí no Brasil, hein? Passei alguns clubes no Brasil. parte da brincadeira. Deus é bom demais, né? A gente está aqui e é o seguinte. As pessoas têm que entender que falar até papagaio fala. E se você ensinar direitinho, outros bichos falam também. Então não se ganha nenhum jogo antes de você entrar dentro de campo. Parabéns a todos. Que sirva de lição para as pessoas aprenderem a respeitar a sociedade esportiva palmeiras. Campeão da Libertadores duas vezes seguidas e no mesmo ano. Mano, a gente realmente marcou o nosso nome na história do club. Me arrisco de ser que é a geração mais vencedora assim, sabe? E eu estou feliz pra caramba. Filhão, o papai quer ver você, amor! Oi, filha! Tudo bem, papai? É, cara! É campeão! Daqui a pouco a gente chega aí, filha! Da-lê, da-lê, oh! Da-lê, 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 oh! Eu sou Palmeiras, sim, senhor! E verbo todas que vier! Eu planto meu pocô! Meu único amor! No dia 2 de outubro, Deus me deu uma palavra e eu tinha colocado aqui no bloco de nota do celular pra falar depois do jogo, né? De Isaías 12, onde, resumidamente, pra não demorar eu vou falar, né? Louve ao Senhor! Porque Ele fez coisas grandiosas neste lugar. Invoque o nome do Senhor para que todos saibam o quanto Ele é bom. E o que Deus fez por nós aqui é... O que tem feito por nós atletas, por este clube, é coisa que talvez por a gente estar tão envolvido, por a gente estar tão no dia-a-dia, ainda daqui a pouco tem que competir de novo, tem que começar tudo de novo, A gente, às vezes, não tem noção do passo que a gente deu na história desse gigante. E se não tem outra coisa a dizer, a não ser agradecer a Deus. Obrigado, Deus! Porque é o Senhor que tem nos dado força, capacidade, em meio às lutas e à adversidade, como foi no jogo de hoje também, né? De tomar gol e estar muito cansado e foi até a progressão, foi difícil. E também foi... tomou muito tempo nosso, né? De deixar nossa família muitas vezes para trás, dormir muitas vezes no CT para recuperar, almoçar dentro do clube para se alimentar bem, para chegar a isso. Então a gente colheu tudo aquilo que a gente plantou. Eu estou muito feliz, muito agradecido a Deus, primeiramente, a todos os torcedores, os que vieram, os que estão em casa, os que sofreram junto com a gente, porque realmente foi um jogo muito sofrido. E agora é tempo de comemorar, é tempo de celebrar, é tempo de festa, porque o Senhor fez grandes coisas por nós. Então é tempo de celebrar e é tempo de se alegrar e vamos fazer isso em nome de Jesus. Música Tá chegando, tá aqui, ó, bebê. Tá levando junto? Bebezinha. É a minha, é a minha mentira, velho. Parece um déjà vu. Parece um déjà vu. Eu estou com a sensação de que eu já vivi isso antes. Nossa, a academia está bombando! Caralho! Tudo bem? Parece que nem nós estamos aqui dentro. Nós estamos tudo aqui dentro desse negócio.